E hoje é o papo de boteco sobre um aniversariante muito especial, estamos falando do Black Sabbath Massive Realty, que tá completando 50 aninhos, e pra falar desse super álbum, temos aqui comigo, como sempre, meus amigos, companheiros do podcast, Cris, Leandro e Rodrigo, beleza galera? Beleza! Beleza! 50 anos, é só um ano mais novo que Plínio? É, um ano mais novo, eu que tenho 51, não parece, mas eu tenho 51 anos, é o terceiro álbum do Black Sabbath, parece, rapá, é o terceiro álbum do Black Sabbath, lançado em 21 de julho de 71, o Black Sabbath lançou primeiro o álbum de 70, mas foi em fevereiro de 70, e depois lançou o Paranóide, que foi em setembro de 70, porque naquela época não tinha muito isso, então lançaram dois álbuns, e aí veio o Massive Realty em julho de 71, já com o Black Sabbath de milhões de discos, né, já com o Black Sabbath maior, né, uma das maiores bandas da época, já com o Black Sabbath fazendo tour, e cara, esse álbum, pra mim, tem uma das maiores músicas, e melhores músicas do Black Sabbath, você sabe qual é? Não, tem que deixar pra falar no fim aí, vai estragar, olha! Ah, eu perguntei pra ele se ele sabe qual é, ele pode dizer sabe, mas não dizia o nome. Tu diz a música que tu gosta, uma música que é... Eu não sei qual é a melhor, eu acho. Unanimidade pelos fãs. Ah, mas isso aí eu acho que é a melhor. É a Death Mask. Death Mask? Se você tá achando estranho, continua nesse episódio aqui, porque a gente vai contar, essa música tá no álbum. Olha! Olha! Eu não sabia, eu não sabia que música era essa. Cara, ele foi produzido pelo Roger Bang, que produziu Rock and Rolla do Judas Priest, e também produziu os dois primeiros álbuns, né? Mas foi o último disco que ele produziu com o Black Sabbath, que o Black Sabbath foi aumentando, foi crescendo, e foi-se embora, né? Você acha que o Roger Bang, ele merece aí um status como um dos criadores do metal, cara? Cara, talvez. Porque se você se lembrar quando a gente falou do primeiro álbum do Black Sabbath, tinha um... Eu acho que é na Behind the Wall of Sleep, que Tom Ayome fazia um solo gigantesco, e ele cortou, ele disse que a banda não ia fazer porra, não ia tocar em nada não, tá ligado? Ele saiu cortando e fazendo as coisas do jeito que ele queria, e o Black Sabbath soou o Black Sabbath que a gente conhece, na verdade, né? Então talvez ele possa ter um créditozinho. Por que não? Na verdade? Mas esse é um álbum, cara. Apesar de ser o terceiro, ele é um álbum que o Black Sabbath, depois de ter inventado o Heavy Metal, inventou mais com esse, né? Inventou... É isso? É isso que a gente vai chegar lá, né? Porque esse álbum, em termos de riffs, em termos de sonoridade, ele tá bem mais metal, né não, Cris? Diz aí, tu tá palançando a cabeça. O que tu tá dizendo é que o Tom Ayome botou o dedo nesse álbum. Botou o dedo? Como assim? A piada de hoje tá... Eu tô ruim de piada. Sem graça, velho. Respeito, eu tava no Tom Ayome. Não, pô... Caralho! Ah, eu entendi agora, por causa dos dedos que ele não tem. Não, ele tem dedo, só não tem a ponta dos dedos, tá ligado? Meu dedo do céu. Cara, a música que começa é a Sweet Cliff, né? Que tem o tosse. Ah, a tosse? Na verdade, a tosse é do Tom Ayome. Eu passei a minha vida toda pensando que era do Ozzy. Mas, na verdade, segundo o próprio Tomeone, o Ozzy, ele fez um... Como a gente chama em Olinda, fez um charo, né? Fez um baseado gigantesco. E ele deu o trago e tossiu, né? E quando tossiu, foi pego, né? Tipo, tava gravando. Então, eles usaram isso aí. E o Sweet Cliff, que já é um riffzão lindo, né? Aliás, a música inteira é fazendo uma homenagem aí à Maria Joana, né? Tu tá dizendo que é uma apologia às drogas, é isso mesmo? É isso mesmo. Não é as drogas, é a droga. A droga, né? E no outro, no álbum a seguir, tem mais uma apologia. Na verdade, então, a Snow Blind, que vem no... É verdade. E que é a grande estrecha. Eles mudaram de drogas, né? Por mais forte. Com drogas aí, não falta, né? E tem, como a gente falou no começo, até que o Chris falou que eu falei que a sonoridade já era muito mais metal, que tem as icônicas Children of the Grave e a Into the Void. E, cara, você pensar que a Children of the Grave foi gravada em 71, tá ligado? É uma música pesada, tá ligado? É uma música com punch de metal, não é não? Tipo aquele punch de... Essa é a tua música favorita? Cara, isso aí é heavy metal, velho. Isso aí é o heavy metal lá em 71, tá ligado? Então é por isso que muita gente fala, ah, porque o Leandro dos Webber fazia... Fazia, não. Não fazia isso, não. Nenhuma banda fazia isso, não. Nenhuma, né? Negócio de pampo, ah, de pampo flertou, mas ninguém fazia nada desse tipo. Dizer, Cristiano? Não, é uma curiosidade dessa música aí. Eu não sei se é favorita de vocês, mas é a minha favorita desse álbum, né? O meu spoiler. O quê? Spoiler! Todo mundo dando spoiler. Não, mas é só a minha, porque ninguém se manifestou, eu acho que não é de ninguém. A Children of the Grave? É. Eu tava aqui me segurando por fim, mas é a minha favorita. Não precisa se segurar, velho. Não, mas é o que eu só queria... Eu não dou spoiler, não sou que nem tu, mas é a minha preferida. Tá, mas então, nessa linha que tu tá falando, tava lendo que a Rolling Stone, vocês sabem, essa revista, né? Famosa. Na época, quando foi lançado, meteu o pau nessa música, falou que era muito simplista, repetitiva e meh. Foi isso que os caras falaram, na época falaram dessa música, imagina a coisa. Pra gente ver como as coisas são relativas, né? Mas meteram o pau na música, mas também no álbum inteiro, né? Ele não foi muito bem recebido ali quando saiu. Hoje em dia... Aliás, os dois primeiros... Peraí, peraí. Como assim, cara? Não foi bem recebido? Não, não foi recebido pela crítica. Pela crítica, porque foi o primeiro número um na parada americana do... Sim, sim. A gente tá falando da crítica. Que virou até o 13. Não, mas... A gente tá falando da crítica, né? Da crítica em si, principalmente a Rolling Stones, que até tem... Acho que é o Gisele Butler que fala isso, que ele... Quando ele viu a crítica da Rolling Stones sobre o álbum Massive Reality, ele, cara, que foda, porque a Rolling Stones meteu o pau no primeiro álbum do Led Zeppelin, que pra ele era foda, tá ligado? Então, eu tô no mesmo nível do Led Zeppelin. Pra mim é uma honra. Não, porque é bem relativo, né? Eu falei isso, porque é pra relativizar. Os caras meteram o pau na crítica e a... E o pessoal mesmo, os fãs, ou os que não eram fãs, botaram lá em cima o álbum, né? Eu acho que o álbum tem o metal, tem a Orchide, que é um violãozinho, tem a Solitude, que é aquela coisa bem down, tá? É um álbum de altos e baixos. Eu acho que a banda como um todo, né? Como uma banda em si, como um grupo, tava já chegando no auge, né? Tipo, depois daí vem o... Só vem o álbum, o volume 4, e foi-se embora, né? Mas aí a banda mostra que já tava mais à vontade no estúdio, né? Eles tiveram espaço pra muita experimentação, né? Foi só, vai no estúdio, grava ali em dois dias e volta. Eles tiveram uma certa liberdade. É, na verdade, eles tiveram um orçamento enorme pra gravar o álbum. Eles gravaram um álbum, acho que foi ainda na Inglaterra, mas acho que esse álbum não foi gravado nos Estados Unidos. Foi na Inglaterra. Se eu não me engano. Foi na Inglaterra, né? E eles tiveram um budget bem maior, eles tiveram tempo de estúdio bem maior, tiveram a tecnologia top de linha da época, que era a 24 Tracks, que eles poderiam gravar separados, né? Tipo, captações diferentes, né? Diferente dos dois primeiros álbuns que ele gravava todo mundo junto. Então, a banda já tava naquela ascendência, né? Naquela ascendência que não ia parar nunca, né? Na verdade, o Black Sabbath foi com Ozzy, né? Depois deu uma Instagram. E lá, Rodrigo? Eu acho que a maturidade aí que eles tinham aí nesse momento se vê também pelo, como você disse, foi o último álbum que o Roger produziu, porque depois foi o Tony Iommi que pegou, né? Que começou a produzir. Então, muito provavelmente que nesse álbum aí tem muito mais... Ele deu muito mais pitaco, ele tinha muito mais voz, muito mais... Podia falar muito mais do que antes, né? E talvez seja por isso também que já começa aí a ser mais o metal aí com a gente... É, talvez seja muito a mão do Tony Iommi. Tu não acha não, Leandro? Tipo assim, ele passou três álbuns observando, aprendendo e depois no quarto esse bicho não precisa mais de ninguém, não. Assim, ele teve uma parte muito importante. Ele tá muito mais muito instrumentista nesse álbum, né, cara? Na solitude, ele toca flauta, toca o piano, toca o sintetizador. Pô, é... Então, ele já tá muito mais envolvido na... A composição dele, você tinha que pensar um pouco na produção. É interessante a questão da flauta, se falasse da flauta, porque ele tirou... Tipo, no primeiro tem gaita, né, e tal. É um negócio bem mais blues e tal, o primeiro álbum do Black Sabbath. Tem gaita e tal, tem flautinha e tal. E ele tirou isso do Black Sabbath porque ele achava que poderia gerar uma comparação, ficar meio parecido com o Jet Trotel. E o Jet Trotel é uma banda que ele tocou, tá ligado? Ele tem uma breve participação. E, cara, tem um DVD do Rolling Stones, que é Rock'n'Roll Circles ou é Rolling Stones Circles. Eu acho que é Rolling Stones Circles, tá ligado? Que tem várias bandas e tem o Jet Trotel. E tem... E quem toca nesse show, que eu acho que foi a única apresentação gravada do Jet Trotel, é com o Tom Naomi, tá ligado? É muito estranho, tá ligado? É muito estranho, que eu acho. É muito legal de ver, né? Porque são duas bandas grandes, né? São duas bandas importantes pra música. Mas você vê o Tom Naomi ali no Jet Trotel, tá ligado? Tipo, caralho, véi. Ainda bem que ele saiu e fez o Black Sabbath, tá ligado? Porra. Ainda bem mesmo. É uma curiosidade bem legal. E é uma curiosidade que ele voltou, né? Na Solitude, ele voltou com a flautinha. Rodrigo, que é uma música mais na pegada a Rodrigo, a Solitude, né, Rodrigo? Eu gosto, eu gosto bastante dessa Solitude aí, cara. Achei bem fora do... Não, tu gosta? Tu falasse pra mim que não gostava de música triste. Não, não, é música triste. Mas é triste. Eu sou um cara feliz e contente. Eu só escuto power metal, espadas, estrangeiras. É, exatamente. Tu não conhece muito bem. Essa música, pra quem tá ouvindo ou vendo nós aí, acabou o relacionamento agora, escuta essa aí. Escuta essa aí pra chorar, até não querer mais, bebe uma com nós aqui, e depois segue a... Se eu tivesse acabado o relacionamento e escutado a Solitude, eu acho que nem tava aqui, mas... É verdade. É, muita gente fala, cara, que esse álbum aí é o que gerou a fundação do Doom Metal, do Stoner Rock e Slunge Metal. O que que vocês acham? Ixa. Mas tem, se você olhar, tem elementos de cada um desses, elementos, né? Não tem uma música completa, mas tem elementos de cada um desses. Você pode pegar a Solitude, a Solitude é do Metal. Você pode ser os primórdios do Doom Metal, com certeza. E o Aintu Devoida, que estão, sei lá, um riff mais paradão, que é um riff espetacular. É bem, bem, bem massa mesmo. O riff em si é muito foda. E tipo, o Tony Eombe é o fazedor, o fazedor maior de riff. O Max Cavaleira veio falar, Leandro, que ele era o cara do riff. O que que tu acha? É, ele fala... O Max falou que a sorte dele é que ele caga a riff, né? Então, é, não é todo mundo que caga a riff, velho. Eu cago merda. Não, o Max também faz uns riffs foda pra caralho, né? O Master of Reality, ele chegou em quinto lugar no Reino Unido e oitavo lugar nos Estados Unidos. Já chegou a vender dois milhões de cópias. Acho que só nos Estados Unidos chegou a vender dois milhões de cópias. Nessa época, o Black Sabbath, já começou, a turnê americana já foi com um jato particular, que até o... Acho que foi o Will Ward que falou, foi o Gizzebeta, que falou que era como estar um... Tipo, era quatro crianças no meio da Tyrus, tá ligado? Se você soltasse quatro crianças no meio da Tyrus. Jato particular, mulher, droga, hotel, tudo que você quisesse. Tudo que ele precisava pra fazer pra quê? Pra tocar música. A única coisa que eles sabiam fazer, tá ligado? Porra, velho. Foi foda. Esse álbum chegou no primeiro nas paradas americanas. Em 2001, ele ganhou o Platina Dupla, porque ele passou a faixa dos dois milhões de cópias. Em 2001? Ah, então não foi de imediato. É uma Patina Dupla, é. Ah, eu pensava que tinha sido de imediato, não cheguei a ver isso, não, mas então, por outra história, né? Mas só nos Estados Unidos, isso, né? É, Patina Dupla, acho que é mundial, cara. Mundial é? Diz aí, Cris. Não, eu tenho uma pergunta pra fazer, uma pergunta inconveniente, tá? Diga aí. Vocês me perdoem, vocês me perdoem, lá vai. Vocês, a gente tá exaltando porque 50 anos, né? É muito tempo. Mas, vocês acham esse álbum melhor que o Paranóide? Se sim, ou se não, me digam por quê. Melhor que o Paranóide? Quem começa você? Eu acho o Paranóide melhor. Não tem nem, nem sem sombra de dúvidas, é melhor, porque tem todas as músicas clássicas lá. Então, pro fã farofa que nem eu, eu gosto do Paranóide. Talvez, pra um fã que mais, mais underground que nem vocês, eu acho que, me convençam aí, me dizem por que vocês gostam tanto desse álbum. Paranóide, aquela explica, Paranóide é melhor que Massa of Reality, que me convençam ao contrário, né? Isso, exato. Esse sou eu, que eu boto a placa. Eu não sei se, se os cinco primeiros de Black Sabbath, a gente poderia ficar disputando aqui, quem é o melhor, quem é o menor. Tipo, depois, vou tá ligado, dizem que dá um acabaneado, o Black Sabbath começa a cair, depois que dá a botagem. Mas, eu acho do caralho, o Black Sabbath, e o Black Sabbath, o Paranóide, mas eu acho o Massa of Reality, em termos de maturidade de som, cara, eu acho outra vibe, assim, claro que o Paranóide tem, o Paranóide tem o Warpix, tem Iron Man, né? Só coisa, só coisa linda, né? Só, só tateia. Mas, esse aí tem o Children of the Grave, tem a Sweet Leaf, tem, né? Tem a After Forever, cara, que também é, meu Jesus Cristo, tá ligado? Mas eu acho que eu gosto mais do, da sonoridade do, do Massa of Reality, mais profissional, até pela, pela grana que foi vestida. Dizem, Leandro, tu tem alguma opinião sobre? Eu tenho uma opinião, cara. Eu, particularmente, entre Paranóide e Master of Reality, eu gosto do Master of Reality. Simplesmente porque ele é a preparação no álbum favorito do Saba, que é o volume 4. Acho que o volume 4, apesar de não ter saído grande sucesso, não saiu uma Children of the Grave, mas acho que, no geral, o álbum tá, tá 5. E foi melhorando ter o Saba Brothers Saba, ter o Sabotage. Acho que, eu falei 5 primeiros, mas 6 primeiros álbuns. Tu gosta, tu gosta, Rodrigo? tu gosta de qual? Eu, eu gosto de ambos, eu, eu acho difícil escolher um ou outro, dizer qual que eu gosto mais. Eu acho, eu gosto de ambos e acho os dois, uma pegada bem diferente. Eu concordo com o Plinio, que o, que o Master of Reality, ele, ele, ele é mais maturo, mas eu, eu gosto da imaturidade do, do Paranóide. Olha só, isso que é um review de respeito, rapaz. Eu gostei disso que o Rodrigo falou, tá ligado? É, ele falou igual o Cris, só que o mais bonito, velho. Não, não, ele falou da ingenuidade do Paranóide, tá ligado? Eu poderia falar, botar essa palavra, tá ligado? Porque eu gosto, eu já falei isso aqui, eu gosto do começo, tá ligado? Eu acho massa o começo, por isso que eu gosto pra caralho do Iron Maiden, do Killers, tá ligado? Porque me dá aquela sensação daquela banda começando, cheio de sonhos, daquelas paradas, tá ligado? Aquela coisa bem mais, bem mais crua, tá ligado? Aquela coisa, sim, falando nisso, essa semana foi o aniversário do Kinenol, eu escutando de novo o Kinenol do Metallica, você vê aquela banda, tipo, é a mesma sensação que eu tenho quando eu escuto esse Black Sabbath, você, eu meio que viajo no tempo, e fico pensando, cara, essa, a banda com aqueles sonhos, com aquelas coisas, fazendo aquela música do caralho, mas bem menos profissional, vamos falar assim, que é uma característica do caralho, eu acho assim, eu gosto muito, mas, eu ainda prefiro o Marcelo Ferreira, depois de falar tudo isso. Falar tudo isso pra falar, é interessante, porque, se for perguntar pra um fã que nem eu, vai preferir as músicas mais clássicas ali, que toca tudo show, toca em filme, todo mundo conhece, todo mundo conhece Iron Man, Rock and Roll Race, não, todo mundo conhece Iron Man, cara, todo mundo conhece White Beats, eu digo todo mundo, mas, cara, passa em filme, filme da Blockbuster, então é outros, eu acho que esse Master of Drill, ele é um, um álbum mais denso, e mais, mais assim, tipo, mais pesado, assim, não é, não é feliz, não é um álbum feliz, tá, porque, vamos rapidamente, rapidamente pelas músicas, porque tá na Guerra Fria, né, então tem duas músicas de Guerra Fria, Children of the Grave, Into the Void, ele tem uma música de bem e mal, que é uma coisa bem interessante, que eu achei, que eles falam bastante, bastante de Deus, cara, falam bastante do que o Deus, que o bem vence o mal, que é After Forever, a Lord of this World, ele tem a Solitude, que é a baladinha do, do, do Escornado, né, e a Sweet Livre, que é sobre drogas, ele tem as instrumentais, né, então é, eu achei mais pesado isso aí, e o, e o Paranóide é mais, mais dançante. Mas o Paranóide, tá, tá, a Warpix tá, tá criticando ali a guerra. Também, é um, é corriqueiro, né, é, um tema que é. Mas o som, a Warpix tem, tem um som um pouco, apesar da letra, se, se falar de guerra e tal, ele é um pouco mais animado, né. Exatamente. Leandro, você concorda? O que a gente falou que, o bem vence o mal, assusta o temporal, que esse álbum do, do Black Sabbath, ele, ele não teve infância não, tá ligado? Ele olhou assim pra mim, que música é essa? Ele não teve infância. Cara, esse álbum do Black Sabbath, eu acho que, essa densidade, tá ligado? Que tu, que tu falasse, Cris, que foi uma coisa que, o heavy metal sugou muito, tá ligado? Os riffs, a densidade, foi por isso que o Black Sabbath, foi que foi moldando mesmo o metal, por isso que quando, você vê livro de, sobre heavy metal, sempre começa com o Black Sabbath, esse negócio de, ah, foi, foi outra coisa, foi não, não foi, se alguém quis falar o contrário, manda o fim falar comigo, que é, Deusão! Então, uma outra coisa aí que, na parte de experimentação, que foi, que foi, que veio, muito no metal, depois disso daí, foi o negócio de afinar abaixo, né? Sai do, do, do padrão. Então, eles afinaram, é, é, um tom e meio abaixo, né? Tocaram ali, geralmente tem um Mi ali, foi pra, pra dó sustenido, pra você que é tecladista, né? Pra você que é baterista, não entendeu nada, tudo bem, né? Tipo o Plinio, que é formado pelo YouTube, então, mas é, foi a primeira vez ali, que o Black Sabbath usou desse artifício. Na verdade, baixou por causa do, do dedo do, do I.O. Também. Não foi uma escolha. Foi uma das vantagens, foi uma das vantagens que ficava mais fácil pra ele tocar, as cordas ficavam mais mole e tudo, mas não, a intenção não era só essa, né? Tinha a parte de exploração. Tanto que o Gizzer também, também baixou junto, né? E ficou esse som, tipo as músicas, só tem três músicas que eles gravaram nessa afinação, né? Que aí você vê o peso, né? Total. Tá? Caralho. E aquelas percussãozinhas no meio do Children of the Grave, eu acho muito engraçado, é que é porque alguém bater numa espanela, sei lá, você faz uma batucada, ele pega uma espanela, tacatacatacata. É quase uma batucada meio, meio abrisileirada, né? Aí, antes do Rutz, que é que sabe você brasileiro. Eu falei isso, e alguma, alguma vez a gente tá falando, algum outro álbum do Black Sabe, eu falei isso, ele não é, não é não, ó, ó lá, roubando meus comentários, velho. Mas aqui a gente fala da coisa com a covilhência. Mas eu não acho que eles se inspiraram no Brasil, mas vai dar uma... Não é só o Brasil que faz o humor, não, velho. Isso é verdade. É do caralho isso aí, velho. É do caralho. Tipo, aí você pega o álbum pesado, o álbum... Eu acho muito bonito, tá ligado? Eu acho que o heavy metal tá mais explícito aí, Tá mais, tipo assim, estamos aqui, ó, isso aqui tem algo novo surgindo, que aí daí, veio o Judas Priest e tal, foi-se embora, a galera foi fazendo, muito mais maduro. Eu acho que a gente já pode falar agora da questão da música preferida de cada um, que Cris e Rodrigo já revelaram, que é a Children of the Grave. Eu queria dizer que a minha também, é a Children of the Grave. Cara, é uma das minhas músicas preferidas da história do Black Sabe, de todos os vocalistas. Eu acho essa música, tipo, e quando eu vejo que ela foi gravada em 71, meu amigo, cara, isso me impressiona muito mais, que visão, tá ligado? A frente do tempo, tá ligado? Daquelas bandas, tipo, aquelas coisas que acontecem. Eu imagino alguém escutando isso em 71, porque a gente hoje tá aqui, né, escutando o Vader, rodei com a camisa do Vader, escutando o Vader, pau do caralho, peso da porra, mas, cara, isso aí em 71, você tá saindo ali do Rhythmic Blues, tá saindo do Rock'n'Roll, tá ligado? Tá saindo ali do mais pesado que teve, foi lá, essa é a Communication Breakdown do Led Zeppelin, sei lá. Aí você vem com Children of the Grave. Eu imagino, eu imagino o impacto, Leandro. Imagina, diz aí. Imagina se as nossas mães ou nossos pais vissem nós escutando isso aí no quarto, tá ligado? O que que ele ia pensar em 71, velho? O que que eu ia pensar, ó, negócio aqui do Demônio? Minha mãe em 71, ela não gostou. Imagina que a gente fosse daquela época, né? É muito louco. Caras 50 anos, velho. Tu imagina que é 50 anos atrás, você tá louco. É, 50 anos é outra cultura, é outro tudo, é outra vida, né, velho? Não que ninguém tenha perguntado, mas a minha música favorita do álbum, cara, é a The Hounting. Cara, eu perguntei, tá certo? Eu perguntei e você não falou. Agora você vê que músicas B-Sides lançadas no Japão em 78, aí fica difícil. Não vem, cara, essa música tá na primeira versão do LP americano. Como é que faz pra escutar agora? Nem visto americano eu tenho. Aí, como é que faz pra escutar o melhor desse? Não, na verdade, a The Hounting é uma das partes da Children of the Grave, cara. Saiu um erro de impressão, cara, na versão americana, aí, que assim, eles costumavam colocar o título da música e colocar um subtítulo pra alguma parte da música. então, se você olhar a versão, a primeira versão americana, depois, se a nossa equipe de edição quiser, eu pus aí uma imagem pra vocês colocarem no vídeo, vocês vão ver que tá lá a contagem dupla, né? Vai tá lá, tudo sendo contado lá duas vezes, tem música com o mesmo, uma música seguida da outra com o mesmo tempo, mas na verdade é só isso. Então, tem algumas músicas lá, tipo a After Forever, né? A intro tem o nome de The Eglige, The Eglige, aí depois a Children of the Grave, depois a introdução que é a parte chamada Outro, né? É chamada The Haunting, A Lord of the Sword tem uma parte dela que chama Step Up, e a Into the Void tem a Death Mask. Ah, por isso que tu começasse com o Death Mask. É, então é, tudo isso foi mal impresso, deu a impressão que eram faixas a mais, que na versão, a primeira versão americana tinha mais músicas do que a versão britânica. Mas não é porque, não é o nome que eles têm quando eles estão compondo? Não, é só, não sei por que nos LP americano, mesmo você pegar o Paranói de Black Sabbath, tinha esse subtítulo pra partes da música, mas na impressão que fizeram pra essa primeira versão do Master of Reality, parecia que era outra música. Imagina quanto que vale no Ebay essa versão aí. Eu dei uma pesquisada hoje à tarde, achei um cara vendendo por 300 dólares americano. E a galera escutando lá não entendia nada, tinha uma música mais no encarte do que no... É, na verdade não tinha, nas faixas ali do disco não tinha, não tinha, tava dentro da música. Meu doido isso, eu posso estar confundindo, mas eu vi que que a Children of the Grave ela era metade de uma música e separou a música. Eu acho que eu tô viajando, acho que eu li isso de A Canta do Fantasma, eu não sei. Cara, e eu, aqui, eu vi o A The End Tour, que é a camisa que eu tô agora, a camisa da The End. Leandro viu também, que é a mesma camisa, eu tinha essa camisa, Leandro, mas eu perdi, eu não sei que fim levou na mudança, se eu não perdi. Eu não tinha ela desde que eu fui te visitar. De repente apareceu do Guadalva. E Cris também foi, tu visse em Porto Alegre, não foi, Cris? Não, eu fui no, é, dentro do Diz do 13, que é na época do 13. tu foi na do 13, não foi? Essa aí que eu fui. Rodrigo, teve o Black Sabbath na aniversária dele, que ele contratou o Black Sabbath pra tocar na aniversária dele. Então ele também viu o... Com os dois vocalistas, inclusive. Ele citou o Dio. É, ele botou o holograma do Dio e o Ozzy do lado ali e pagou pra Ozzy aceitar dividir o microfone com o Dio. Eu ia convidar vocês, mas vocês foram muito mal criados comigo. Não foi barato. Não foi. Ah, não deve ter sido, não. Cara, foi uma emoção muito grande, foi uma emoção muito grande ver o Black Sabbath. Eu digo a você, velho, que como é um dos ídolos seus, da adolescência e tal, tipo, eu já falei isso aqui, que parece que os caras não são de verdade, né? A primeira vez que eu vi o Iron Maiden, a primeira vez que eu vi o Rush, a primeira vez que eu vi o Black Sabbath, pra mim eles eram só pôsteres, né? Só imagens. De repente eu vi os caras vivos na minha frente tocando, é um negócio, eu, mas a minha cabeça explodiu, velho. Tá, minha cabeça que não é pequena, explodiu. Minha mente... Deve ter feito bastante sujeira. Imagina o estrago. Uma pergunta pro Cristiano, que é o nosso mais letrado, né? O cara mais inteligente desse boteco. Não em Black Sabbath, mas beleza. E, por coincidência, o mais sóbrio, né? Queria perguntar pra você, qual é o legado do Master of Reality? Que pergunta mais filosófica, tu vai mandar pra mim. É, você é o cara mais esperto aí da gente. Você é o que vai menos. Cara, eu acho que na época que eles estavam muito drogados, quando eles fizeram isso aí, tá? Tem isso. Mas eles tinham também uma liberdade porque, pra fazer o óbito que eles querem, porque o Paranóide fez muito sucesso. Então, eu acho que eles tinham uma liberdade criativa, eles conseguiram fazer o que eles fizeram. Tanto é que eles escreveram o que eles quiseram ali. Então, eu acho que foi um legado no sentido de criatividade. E, toda vez, uma coisa que eu queria falar, toda vez que eu escuto Black Sabbath, eu penso, eu já ouvi esse riff aqui em algum lugar. Eu já ouvi esse riff aqui em algum lugar. Então, parece que todos os riffs, tu faz uma árvore aqui, tem um Black Sabbath, e todos os outros riffs, todas as outras bandas de metal, vieram dali. Então, parece que é isso aí. Então, eles evoluíram o que já tinha sido feito. Ele é realmente o mais inteligente, Leandro. Muito esclarecedor, velho. Pior que aprender alguma coisa. E, cara, um papo extremamente interessante, inteligente e filosófico, sobre um dos maiores álbuns do heavy metal de todos os tempos, um percussor de muitas coisas, exclusivo de plantar árvore, né? Planta muita árvore de riffes, que chegou em muito tempo aí. Galera, então vamos embora, que chegou a hora. Chegou a hora. O quê? Chegou a hora o quê? O quê? O nosso futebol gerado de memes e eu vou deixar me ver por último, porque tu vai deixar que eu tô tudo bem. Ah, bota essa Estela logo aí, Clínio. Vai, vai, vai. Ah, então vai. Tô bebendo a Estela, é. Agora a minha Estela é de 1366. Eu quero ver que tu barra isso. Vai, vai. Diz aí tu, essa cerveja azul. Ah, azul, azul do mar. Vai, vai lá, Cris. Não, pô. Cris é o outro. Vai lá, Rodrigo. Ó, cerveja aqui da, da mesma que fez o Assassin's Creed aqui, Bracel do Monde aqui. L'Exploité. 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 Eu acho que alguém já trouxe a brisa, acho que o Leandro já trouxe. Cara, e é uma Stout Mocha. Então, com cafezinho, uma Stout com cafezinho, com aquele gostinho de café. muito boa. Não é melhor que aquela azulzinha lá da sua fila, mas é da mesma Braceria. Muito boa, cara, essa, tá pra ser essa aqui, Bracel do Monde aqui, a melhor cervejaria aqui que eu já bebi. Daqui em Montreal. É isso. Montreal. Vai lá, vai lá, Rodrigo, dê lá tu. Eu vou deixar o Leandro feliz hoje, porque eu tô aqui com a cerveja do Buraco do Diabo, que ele gosta. Que aqui, os quatro surfistas do Apocalipse. Surfista? É, não é? É, olha aí, ó. Então, eu tô tomando a merma, muito bom gosto, Rodrigo, estou muito orgulhoso de você. Mas a minha é maior que a sua, hein? Meu é maior que o seu. É verdade. Cara, a primeira frada de óleo de cerveja da história do Boteco. Minha vingança, minha vingança, ele que fura o olho normalmente, é cerveja muito gostosa, cara, e é uma mistura de cerveja de trigo, né, a branca, com uma IPA americana, muito boa, gostei dela. É uma cerveja forte tropical. Mais alguma coisa a acrescentar, Leandro? É, nada, cara, que ela tem talvez 6.5 de álcool, é pra beber com moderação, como eu, não como o Rodrigo, ficar bebendo a garrafa inteira, que pouca vergonha. A minha é 6.5 também. É, a minha é 1366, era 5, mas depois de ter envelhecido, séculos deve ser agora 28. Rodrigo, quem quer ter um negócio maior que o outro, faz o quê? O que curte o Black Sabbath, e curtiu aqui o nosso episódio, deixa o seu like aí, ajuda a gente. Você pode ver a gente no YouTube, no Face e no IGTV, ou pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita, e segue a gente que toda segunda e quinta tem episódio novo. A gente tá no Face, no Insta, no Twitter, a gente tá em todo lugar. Segue lá, o Teco do Metal. Segunda mais ou menos, que a Warner quebrou a gente, Leandro, no último episódio. Já mandou a cartinha pro Anemaniacs, dizendo bicho. Nossos advogados foram... Só pra deixar a galera, a gente ia fazer um vídeo sobre os easter eggs do novo clipe do Iron Maiden, mas foi bloqueado pelo YouTube, de jeito nenhum da Rapapá UPA. Pelo Warner, não cumpri o YouTube. Não, pelo YouTube foi bloqueado, mas foi o Warner que bloqueou. É, o Warner liberou isso, podia falar, vai lá. É, mas não fizeram. Então, a gente não teve episódio nessa semana desse episódio, mas vai vir mais episódios na próxima semana. Galera, muito obrigado, foi muito bom falar desse super álbum. Eu adoro, eu amo Black Sabbath, eu amo falar de Black Sabbath, eu amo esse álbum, eu amo todos os outros, a gente pode fazer mais aniversários de Black Sabbath, de oito álbuns também. Queria mandar um beijo pra vocês três, e pra quem você está me ouvindo, vai lá no Facebook, nosso grupo de Facebook, a gente bota álbuns lá, a gente fica falando besteira. Eu, Cris e Leandro, Rodrigo, ainda não aceito convido. Um beijo, galera. Eu só coloco álbum bom lá. Até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho